Os líquidos, que seria leite, iogurte, suco, chá, o que de líquido você quiser colocar nessa massa, eles entram para trazer umidade, para ajudar a misturar, homogenizar todos esses ingredientes e alguns líquidos ajudam a dar maciez ou leveza para a sua massa. Então, se você colocar líquido demais, sua massa ficar muito líquida, essa estrutura pode ficar exageradamente fofa, o seu bolo pode ficar todo esfarelento, essa estrutura pode deixar o seu bolo úmido demais. E aí, ao invés de você criar um bolo, fazer um bolo e ele ficar um bolo fofinho, ele pode ficar um bolo cremoso. Ai, ai, ai! Alguém aqui quer mirar? Vamos falar sobre esse assunto agora, que é o nosso segundo assunto de hoje. Bolo cremoso. Alguém aqui quer mirar no bolo fofinho e chegar no bolo de fubá cremoso? Ninguém quer, gente. Ninguém quer. Você precisa conhecer qual é a estrutura do seu bolo cremoso. E se você quer chegar nesse bolo cremoso, gostoso, aquele bolo cremoso que não é pesado, ele é cremoso, ele não é batumado, você precisa entender sobre isso.